Olá, bem-vindos a mais um episódio do Asp Talks, podcast da Asp. Meu nome é Rogério Tutti e hoje eu tenho a honra de receber para um bate-papo o professor Flávio Arschel, professor titular de processo civil da USP, professor de todos nós, ex-conselheiro e diretor da Asp. Professor, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A honra é toda minha, mais do que uma honra é uma alegria. É sempre bom estar aqui na nossa casa. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro e diretor cultural aqui e é algo que eu trago com muito carinho no coração. Muito obrigado pelo convite e oportunidade. Que ótimo, que ótimo. Professor, o tema da conversa de hoje é uma novidade, uma novidade na essência, né? Porque realmente inesperada, o artigo 63 do Código de Processo Civil teve uma mudança bastante significativa que trata da eleição de foro. Até agora, quais são as primeiras impressões, professor? De fato, eu diria, e até te interromper, é uma alteração bombástica, de certa forma. Talvez o alcance dessa alteração venha a ser precisado ao longo do tempo. As primeiras, os primeiros desdobramentos sugerem um pouco de pessimismo, ou pelo menos de preocupação. Primeiro porque a regra interferiu na formação de uma cláusula contratual, portanto interferiu na autonomia da vontade. E nem estamos falando de relações de consumo, porque as relações de consumo estão reconhecidamente, até mesmo pela alteração, fora de cogitação. Mas houve uma alteração na autonomia da vontade. E não é preciso grande, não há grande dificuldade se perceber que toda vez que a gente interfere na formação dos contratos, a gente corre riscos em relação aos postulados que informam a liberdade de mercado, que informam o uso da autonomia da vontade, e os agentes acabam se ressentindo. Segurança jurídica é um dado fundamental para o bom desenvolvimento econômico de qualquer lugar. Então, tudo que gera insegurança jurídica é potencialmente prejudicial à economia e às relações econômicas. Nesse caso, a interferência foi para reputar inválidas ou, enfim, ineficazes as disposições de eleição de foro, que praticamente ficaram resumidas ao seguinte. Ou bem, pegando a matéria empresarial, ou bem se aplica a regra já vigente em matéria empresarial, domicílio das partes, local da obrigação, etc., ou a cláusula é abusiva. Simples assim. Simples assim. Qualquer outra referência que as partes legitimamente pudessem ter, por exemplo, a qualidade da justiça ser prestada, e isso aqui estou pensando em matéria empresarial, ela foi desconsiderada. E isso, sem querer me alongar nessa primeira fala, isso provavelmente advém do contexto em que essa regra foi editada. Ao que se tem informação, enfim, e se discute, essa regra foi editada, ela é resultado de uma reivindicação que haveria do Poder Judiciário, mais especificamente do Poder Judiciário do Distrito Federal. Isso está na justificativa, né? Está na justificativa, é. O que se fala é mais do que isso. Na verdade, não é uma fala, é uma referência expressa. E que, aparentemente, vem para resolver um problema localizado e pode ter efeitos colaterais muito importantes. Também ainda refletindo sobre isso, quer dizer, o que acontece é o seguinte, ninguém duvida de que o critério territorial de determinação da competência, ele pode, de fato, apesar de ser territorial, interferir com a ordem pública. A única coisa boa de ficar velho é assistir a história, né? Ser testemunho da história. E eu apenas me lembro aqui da discussão que houve há cerca do quê? De 30 anos, mais ou menos, aqui em São Paulo, sobre a possibilidade de os juízes reconhecerem de ofício sua incompetência territorial, ainda sob a égide do Código de 73, quando se tratava de critério determinante de competência de juízo na comarca da capital. Isso prevalece, isso permanece. Por isso que não é dado a ninguém eleger o foro central da comarca da capital. Exato. Aqui em São Paulo a gente tem 12 foros regionais, né? E essa competência é absoluta. Você não pode escolher, porque senão todo mundo escolheria o central. Por que ela é absoluta? Porque à época se discutia, nem sei se esse argumento hoje seria provado empiricamente, mas à época o argumento que se tinha é que, como os advogados tendencialmente têm seus escritórios próximos da região central, seria mais... O que hoje não é mais, não é... O que não creio que seja uma verdade hoje... Isso também não. Haveria uma comodidade dos advogados, tal sorte que eles acabariam esvaziando a descentralização da justiça. Então, aí se construiu. Bom, há um critério territorial que é determinante de uma competência inspirada em ordem pública. Exato. O que, de resto, também não é nenhuma novidade no sistema, porque o sistema conhece o assim chamado critério territorial funcional, ou funcional territorial em que a competência é determinada a partir das funções desempenhadas ou desempenháveis pelo juiz num dado território. Isso está presente na lei da ação civil pública e em outras regras em que se considera que a proximidade do juízo de um determinado território é mais vantajosa. Agora, tudo isso para resumir, isso é uma coisa. Essa constatação de que o critério territorial interfere ou pode interferir na ordem pública é uma coisa. Agora, a solução que se dá a isso é outra coisa. Então, me parece que talvez não tenha sido a melhor solução para resolver um problema específico, muito delimitado e delimitado, que nem é nacional, a mesma verdade. A expressão justificativa é congestionamentos processuais. Condicionamento processual, como exemplo, no Distrito Federal. Exatamente, o que demandaria provavelmente dados empíricos, inclusive, mas, quer dizer, nessa hora me faz pensar até que, puxa vida, por que não temos regras locais a respeito do direito processual para resolver regras locais, questões locais? Talvez até se pudesse buscar uma solução local de organização judiciária a semelhança do que nós temos em São Paulo. Tal sorte que nós acabaríamos limitando isso ou resolvendo por uma outra forma. O problema aqui foi que, repito, para se resolver uma questão específica e particularizada, nós criamos potenciais repercussões negativas em outras áreas, notadamente nos conflitos empresariais e, pior ainda, eventualmente até nos conflitos internacionais. Essa primeira parte da conversa pode ser resumida em... É difícil identificar o motivo dessa alteração, né? Só para situar quem está nos ouvindo, desde o dia 4 de junho de 24, o artigo 63 conta com uma nova redação do parágrafo 1º que obriga a eleição de foro a aludir expressamente ao negócio jurídico e guardar pertinência como domicílio ou a residência de uma das partes ou o local da obrigação ressalvada à relação consumerista. E também foi introduzido um parágrafo 5º que diz O ajuizamento da ação, o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes com negócios jurídicos tiros na demanda, constitui prática abusiva, que justifica a declinação de competência de ofício. Essa alusão à prática abusiva também ouve conversa, não está expressamente na justificativa, que teria alguma relação com litigância predatória. Mas que litigância predatória pode ter em uma eleição de foro? É, eu até posso imaginar que a questão da litigância predatória estivesse no contexto de contratos que se repetem com grande frequência e que, portanto, fazem com que frequentemente haja foro de eleição. Aliás, só posso imaginar que congestionamento decorra de alguma coisa massificada. Agora, essa ideia de abuso, um abuso presumido, aqui, mais uma vez, na verdade, o risco de tomar nuvem por juno, se tomou um problema que aparentemente afeta um segmento do poder judiciário num segmento específico de potenciais conflitos para generalizar a solução para outros. Vai tentando evoluir um pouquinho para tentar ser menos pessimista. Talvez, em matéria internacional, eu sou pessimista, depois eu justifico se eu tiver oportunidade. Mas talvez a gente possa fazer votos de que a interpretação que venha a se dar a essa regra seja essa coerente com esta finalidade de se evitar litigância predatória e abusiva. Ou seja, quando não se colocar a questão do abuso, simplesmente prevalece a autonomia da vontade. Essa é uma interpretação que se possa, eventualmente, dar. Aí o problema seria bem menor. E que também já estaria resolvido pelo Código de Processo Civil, porque, na verdade, na perspectiva das cláusulas abusivas, já havia possibilidade de se reconhecer de ofício a incompetência. No próprio artigo 63. No próprio artigo 63. Parágrafo 3º que tem permitido. Então, o que acontece é que a gente está confundindo um pouco as coisas e, de certa forma, a gente, ainda que com a melhor das intenções, acaba levando essa perspectiva de consumerista ou de hipossuficiência para um setor que não lida bem com isso e onde esses conceitos não são adequados. Repito, no campo empresarial, em que a isonomia é presumida, no campo internacional, com maior razão ainda, empresarial e internacional. Então, talvez se pudesse... Porque o problema, talvez esteja menos nesse declinar de ofício. Porque esse declinar de ofício parece que está condicionado à abusividade. Vamos tentar pegar o limão e fazer a limonada. A lei definiu que seria juízo aleatório, mas também vinculou essa aleatoriedade à abusividade. De tal sorte que, ainda que eventualmente tenha uma cláusula que não considera exatamente a domicílio das partes, etc. E que, por exemplo, se pautuou pela especialização, pela notória capacidade da justiça de lidar com um certo litígio. Quer dizer, se não houver abusividade, não só não se declina de ofício, como principalmente não se aceita a alegação que afasta a aplicação da eleição de foro. Quer dizer, isso é importante no meio empresarial e no meio internacional. Dizer o seguinte, olha, a vontade que foi expressa pelas partes será respeitada. E teria que haver, e a parte teria que alegar, essa abusividade, porque uma abusividade que estaria onde? Entre partes que são iguais. Estaria em que perspectiva? Eu vi comentários a respeito, dizendo, não, mas uma parte imporia a outra. Bom, mas como impor? É contrato. Se há essa imposição, nós estamos na relação de consumo, já está resolvido. Tem outro, tem um regramento? Se há de argumentando, eu pudesse imaginar que numa relação empresarial, uma outra relação que não consumirista, houvesse, de fato, uma desigualdade substancial muito relevante, que indicasse que aquela cláusula foi imposta e ela não guarda qualquer relação, ainda assim, seria preciso demonstrar, no meu modo de ver, que esse foro eleito, de fato, não foi aquele querido pelas partes. Porque, só para completar, eu até recentemente acabei estudando para um trabalho que tive que fazer, havia eleição de foro e a parte, então, disse o seguinte, que, não, apesar de haver a eleição de foro, o foro eleito é concorrente com o foro legal. E o que me parece, assim, me parece uma contradição em termos, porque, na verdade, se as partes elegeram determinado foro, foi porque elas excluíram qualquer outro. Então, não há essa concorrência e há bastante jurisprudência que abona essa ideia de que não há essa concorrência e de que, portanto, o que foi convencionado deve prevalecer. Então, numa perspectiva otimista, para nós não sofrermos demasiadamente com isso, mas, enfim, o que se alvitra é que essa regra seja aplicada, não numa interpretação autêntica, porque ela será autêntica na perspectiva de quem... Claro, do intérprete. Do intérprete, né? Mas, numa perspectiva, talvez, lógico-sistemática, teleológica, ou qualquer outra técnica hermenêutica a qual se possa recorrer, de que isso veio para evitar algum tipo de abuso que pudesse gerar algum tipo de congestionamento, porque, do contrário, por exemplo, a lógica, né, da qualidade da justiça, e não é ser subalterno nem colonizado lembrar o exemplo de Delaware. Delaware é uma referência em matéria de conflitos empresariais pela excelência... Por um judiciário. É, e eu não preciso nem a Delaware, né? Assim, os paulistas, normalmente, são tios por arrogantes, né? Acho que a gente é mesmo. Mas, assim, tentando não ser arrogante, tentando ser pragmático em função de números, a justiça de São Paulo é referência em matéria empresarial, justamente, dentre outros, por conta da sua especialização. Então, quer dizer, partes que não são domiciliadas aqui, num contrato que não é para ser exatamente cumprido aqui, e que elegem a justiça de São Paulo, essa cláusula será tida por abusiva? Não. Eu espero que o judiciário diga que não, porque não corresponde que aceite e que recuse eventual alegação de incompetência, porque, do contrário, realmente, isso, o efeito negativo é o desprestígio, a autonomia da vontade, é o desprestígio, a confiança que se tem quando se assume uma cláusula contratual. Nós precisamos perder, no meu modo de ver, essa tendência que, às vezes, nós temos de ver abuso em tudo. Outra coisa é o desfecho que vai ser dado à controvérsia de direito material, mas essa questão do foro, ela é a primeira que preocupa o agente econômico. Só para ilustrar, também, e tentar problematizar, vamos pensar em situações nas quais as partes elegeram a arbitragem como forma de solução de conflitos. Graças a Deus, não há nenhuma regra que diga que a cláusula arbitral deverá se vincular ao local da obrigação do vencido das partes. Graças a Deus, não é isso. Mas, vamos pensar. Então, primeiro, esse é um argumento para mostrar que o sistema já admite legitimamente que as partes considerem especialização e outros dados como dados relevantes para a solução de conflitos, sem que isso configure abusividade. E, por outro lado, vamos pensar no risco de descasamento que existe entre a sede da arbitragem e o judiciário que deve dar apoio a essa sede de arbitragem e que, em muitos casos, será o judiciário da sede da arbitragem que controlará as alegações de invalidade da sentença arbitral. Lembre-se do rumoroso caso a Bengoa em que, na verdade, a justiça de Nova York convalidou, reconheceu a validade da decisão, depois invalidado, a qual se reconheceu ineficácia pelo Superior Tribunal de Justiça. eu sei que existe, não desconheço, que existe controvérsia sobre o critério determinante do foro competente no caso de apoio judicial às arbitragens, no caso de arbitragens internacionais. Mas, ao melhor juízo, a melhor solução reconhecida internacionalmente é a que diz que o judiciário da sede da arbitragem é o mais adequado para dar esse apoio. Bastante lógico, né? Então, vamos pensar numa arbitragem que, uma cláusula compromissória, uma convenção de arbitragem que não levou em conta os critérios da lei nova, mas que levou em conta outros critérios muito relevantes, né? Por exemplo, pensa-se em matéria securitária, Londres, por exemplo, como referência para a arbitragem ou outros centros arbitrais importantes. Esse descasamento é muito perigoso, é muito perigoso e acho que, mais uma vez, eu alvitro que a interpretação sempre fique restrita, que não é o que eu vi, repito, em matéria internacional, porque já tenho visto mais de uma decisão diante de eleição de foro no âmbito internacional, portanto, eleição de jurisdição, a bem da verdade. Lembrando que o artigo 25 do Código de Processo Civil não foi alterado, mas mesmo assim, o artigo 25 faz uma referência, expressa que não compete à jurisdição brasileira julgar uma demanda quando a eleição for estrangeiro. Uma disposição perfeitamente simples, singela e importantíssima. Perfeito, importantíssima, que entra... teoria, as mudanças dos 63 nem teriam que influenciar... Não deveriam, não deveriam, mas... Questão internacional, mas aconteceu. Mas, sim, sem dúvida, e recentemente, até recebendo material da ilustre diretora cultural destacada, doutora Clarice, um abraço para ela, muito obrigado, colega agora de docência na São Francisco, professora Clarice, professora Clarice, nossa querida amiga, julgado recente aqui de São Paulo, reconhecendo a... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar? A aplicação da rácio da nova lei, dizendo, olha, muito embora a lei seja posterior ao ajuizamento, o que ela estabelece deve ser levado em conta. Bom, primeiro, e aqui acho que é importante, pode surgir, né? A lei aplicável aqui não é a lei do momento do ajuizamento, da demanda. é o momento da celebração da cláusula de eleição de foro, né? O tempo rege o ato e, portanto, aqui eu não posso imaginar uma invalidade que atingisse uma cláusula já firmada. Isso pode ter um... Para os nossos queridos aqui, ouvintes e espectadores, pode ter uma repercussão. E, além disso, vai dando de barato essa questão da lei aplicável, quer dizer, havendo a eleição de outra... A cláusula de eleição no âmbito internacional, isso não deveria, em hipótese alguma, ser afetado, porque nem em tese existe o risco que levou à edição dessa regra. Não existe, né? Talvez, se pudesse, perfeitamente dizer, olha, é para competência interna, é apenas quando se cogita de abusividade e há esse risco previsto e só nesses casos é que eu declino de ofício ou acolho a legação de competência. de outra forma, sinceramente, nós, ainda que com excelentes intenções, como só ia acontecer, teremos praticado, cometido um erro crasso e não é, assim, apocalíptico, não, mas com potenciais efeitos danosos no âmbito econômico, de credibilidade que o país tem. Isso é péssimo. Nós, nós frequentemente enfrentamos isso, veja, em matéria de arbitragem isso acontece ocasionalmente, é claro que isso é explicado muitas vezes por uma disputa acirrada de mercado, né, e não raro se aproveita de uma, de um episódio aqui ou de outro lá para dizer que, que o Brasil não é confiável, mas essa regra é, talvez tenha, tenha, não tenha percebido que a proteção do interesse público causou, ou pode causar um efeito colateral no âmbito privado e indiretamente no interesse público, porque interesse público também depende de impostos, que também depende da atividade econômica, né, vamos, vamos lembrar disso, que não era, que não é o desejado. Então, é, eu faço até votos que isso chegue logo ao Superior Tribunal de Justiça, de um jeito ou de outro, que talvez tenha uma visão... Teoricamente, pode ser rápido, né, porque isso vai para gravo, né. Pode ser rápido, pode ser rápido e espero que o STJ, enfim, uniformize a questão colocando nos devidos parâmetros, se é que talvez não se pudesse, e isso tudo eu falo com grande cautela e porque estamos aqui num debate, talvez não se pudesse estudar mais a fundo uma eventual inconstitucionalidade do dispositivo que pudesse, pelo menos, uma alegação de inconstitucionalidade que pudesse, pelo menos, se resolver numa interpretação conforme a Constituição, né, e que desse, então, tranquilidade aos tribunais... Por acesso à justiça? Olha, essa é uma boa pergunta, é... Eu gostaria de ter algum... Alguma coisa mais consistente do que essa perspectiva não pouco relevante, mas talvez mais difusa de simplesmente acesso à justiça. Talvez nós possamos e devamos recorrer à perspectiva constitucional mesmo que prestigie a autonomia da vontade, que prestigia a liberdade econômica, de tal sorte a dizer, bom, se isso foi pensado para preservar a organização judiciária em determinadas circunstâncias especialíssima e que até poderia vir a ser de outra localidade, isso deve ser interpretado apenas sob essa ótica e não sob qualquer outra que era em matéria empresarial, que era em matéria empresarial internacional, nacional ou internacional. ou seja, uma aplicação exclusivamente ao âmbito interno restrita às situações em que a cláusula puder efetivamente gerar o prejuízo que levou à sua edição, à edição da regra. O professor já comentou algumas vezes sobre liberdade, autonomia da vontade, a norma também não deixa de ser incoerente com o processo civil e cada vez mais prestigia negócios processuais? Não, muito bem lembrado. Sim, é paradoxal. É paradoxal porque antes... A eleição de foro é um negócio processual por excelência. Eu antes do Código de Processo Civil brincava, dando aula em graduação, enfim, onde fosse, dizendo que qualquer contrato de papelaria num contrato de locação tinha foro de eleição. Geralmente, foro central. É, ainda que equivocado, tinha. Mas o fato é o seguinte, o foro de eleição sempre foi o terreno mais evidente de exercício da autonomia da vontade. Eu fiz questão de lembrar o exemplo do critério territorial como determinante competência de juízo na comarca da capital para lembrar que esse problema não é desconhecido e antes de nós sairmos mudando uma lei federal, nós talvez devêssemos ter refletido sobre como poderíamos alterar e resolver a questão local, de forma engenhosa e eficiente, sem querer alterar uma lei federal que se aplica, portanto, a realidades muito distintas daquela reportada. Com reflexos internacionais. com reflexos internacionais. E, para ser bem sincero, eu tenho um pouco de dúvida longe de mim, absolutamente longe de mim, não estou pondo em dúvida a premissa de que a maior eficiência do poder judiciário teria gerado esse acúmulo de trabalho, porque talvez isso tivesse inspirado. Mas, seria preciso talvez investigar um pouco melhor o que gerou esse volume de cláusulas de eleição de foro a colocar em risco a gerar a possibilidade de uma demanda predatória, por exemplo. E que, repito, demanda predatória que podia ser melhor administrada sem alteração do Código de Processo Civil, porque a abusividade no âmbito da competência e da eleição de foro já era vislumbrada e prevenida pelo sistema. Infeliz. A modificação foi infeliz, mas sempre há tempo de interpretá-la, sempre há tempo de extrair dela o que nela haja de melhor ou de bom. Excelente. Professor, conversa cirúrgica objetiva não poderia ter sido melhor. Não, imagino, eu que agradeço e que acho que todos nós fazemos votos de que essas ideias aqui que a gente debateu, passou muito rapidamente por elas, que elas possam se propagar certamente com repercussões práticas para os advogados, os associados, os associados nossos colegas e outros também que possam refletir sobre isso e que em última análise que a gente possa avançar ao ponto inicial, que não se coloque em dúvida a segurança jurídica, que não se coloque em dúvida a confiança, que não se crie ruído num ambiente jurídico que possa ter consequências ruins para o mercado, que vamos lembrar, é um ente que não existe, mas é dele que vem a atividade econômica, é dele que vem o recolhimento de tributos, é dele que vem o progresso, então não preciso ser um liberal para falar isso, é só não confundir a questão da estrutura estatal com a lógica própria, legítima dos agentes de mercado. É isso, assim esperamos. Assim esperamos. Muito obrigado pelo convite, viu, Rogério, foi um prazer estar aqui com você. Então é isso, muito obrigado, até o próximo episódio, tchau, tchau.